Não sai, não. Tô furiosa por roubarem minha capa. Você tá falando pra gente o que sente? Não! Tô dizendo que o que fizeram me incomoda... Robin, está certo. Sua postura melhorou e você está se expressando melhor. E eu tô me acostumando com suas pernas. E eu tô me acostumando com suas pernas.